Esforçai-vos, irmãos, por manter a unidade do Espírito. Esforçai-vos, irmãos, por manter a unidade do Espírito. Pelo rinco da paz, pelo rinco da paz, que Cristo deixou para nós. Esforçai-vos, irmãos, por manter a unidade do Espírito. Pelo rinco da paz, que Cristo deixou para nós. Pelo rinco da paz, esforçai-vos, irmãos. Esforçai-vos, irmãos. Esforçai-vos, irmãos, esforçai-vos, irmãos. Por manter a unidade do Espírito. Esforçai-vos, irmãos. Esforçai-vos, irmãos. Por manter, por manter a unidade. Esforçai-vos, irmãos. Esforçai-vos, irmãos. Esforçai-vos, irmãos. Obrigado.